O que é isso? Eu queria ir a ti! Eu queria isto! Que lindo! Ah, já vi o que é que é! Já vi o que é que é! Oh, que lindo! Que lindo! Obrigada! Põe a Nimer na mala e leva. Eu adoro! Já abriste? E se passei, cada comida não. Ahahahah! Que lindo! Que lindo! Ah, eu também tenho 3 coisas! Ora, vem! Isto é... Oh, que lindo! Ah, eu não sei o que é que é! Para eu gritar! Para gritar nos ovos das meninas! Ah! 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 Que lindo! Ah! C! Que lindas! Ah! Que lindo! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Eu trouxe o Tálata! Qui tapa! Ah! E eu trouxe o Tálata! Vira! Vira para aqui, vira para aqui! Não, não abres, não abres, tens de ter cuidado. Eu acho que quero abrir. Tens a abrir. Ai, que é um iPhone do Apple. Vai, anda lá. iPhone S G S 5. Estás contente? Não era eu que querias. Estás contente? É um iPhone, amor. Ela está tão excitada. Não me parece, ela está com uma cara... Não me parece. Estás contente. Obrigada. Estás contente. Estás contente para o Pai Natal. Pois, pois. Estás contente. Estás contente. Joana! Joana! Agora vamos voar. Falta dois minutos. Obrigadinho, é? É verde. É verde. Sim, mas por outro e vou em dois. Diga, Paulo. Não é bonito, Paulo. Ai, que cantinhas! Olha que bom, Paulo. Piritita. Olha lá, levantaço, olha lá, levantaço. Olha lá, olha lá. Olha lá, não dobes que isso cai. Ficha gada no ar. Põe lá a comida, pronto. Adiós. Pai Natal é prazer. E se euer amato,後 а eu não vou fazer esse minuto.